É bola lente, é bola lente, é bola lente, é o jefinho rei, ei Nova geração da putaria Ela faz do jeito que o pai gosta, sentando gostoso feito da primeira vez Vai descer com cara de safada, é bola lente, aproveita e taca essa rabo em mim É bola lente, é bola lente, é bola lente, passa como da primeira vez Taca, 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 t É bola em que passa como na primeira vez Tá com a raba em mim, tá com a bata em mim A flecha no beat, acertando tudo Isso que é foda, né? Ela faz do jeito que o pai gosta Sentando o gostoso feito da primeira vez Vai, desce com cara de safada É bola lentinho, aproveita e taca essa raba em mim É bola lentinho, é bola lentinho, é bola lentinho Passa como na primeira vez E bola lentim, E bola lentim, E bola lentim, E bola lentim Passa como da primeira vez E bola lentim, E bola lentim Passa como da primeira vez Taca a rabada em mim Isso é foda, né? Bola lentinho, rebola lentinho Rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca a rabada em mim Taca a rabada em mim A flecha no beat A flecha no beat Acertando tudo Isso é foda, né? A flecha no beat